Minha avó tem uma coruja Ela diz que é o bacural dele Só se anima quando o sol sai Ela diz que o bacural dele Só se anima quando o sol sai Minha avó tem noventa anos Meu avô noventa e seis Agora viram que seus dois pássaros Pra exposição não tem vez Estão pedindo um favor quando morrer A todo mundo em geral Que tem como obrigação Levarem seu caixão a coruja e o bacural Que tem como obrigação Levarem seu caixão a coruja e o bacural Minha avó tem uma coruja Meu avô um bacural Todo dia os dois velhos discutem Dizendo melhor é bom O seu é mau Meu avô diz que a coruja é lá Há muito tempo não canta mais Ela diz que é o bacural dele Só se anima quando o sol sai Ela diz que o bacural dele Só se anima quando o sol sai Minha avó tem noventa anos Meu avô noventa e seis Agora viram que seus dois pássaros Pra exposição não tem vez Estão pedindo um favor quando morrer A todo mundo em geral Que tem como obrigação Levarem seu caixão a coruja e o bacural Que tem como obrigação Levarem seu caixão a coruja e o bacural Pois é, quando morrer Cada um leve seu bichinho Pra não ficar fazendo assombração aqui, minha gente Gigi Tchau, tchau